Aqui é cada qual com sua droga e crença Pensa onde o diferente morre Sem fazer o que gosta e se afoga na indiferença A religião virou um estado Vendo fiel como torcida organizada Ganhando igual o crime organizado Pai, me perdoe se eu não fui tão crente Por querer saber demais e saber que quanto mais nós sabe Menos nós sente é quente O questionamento espiritual me fez crer que geral Deu um pouco de Judas e Jesus em potencial Uou, 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 mano Eu não passei de fase mesmo estando no ranking O que vocês querem ver? Sangue! Eu não passei de fase mesmo estando no ranking O que vocês querem ver? Sangue! É a batalha sem prazo, certeza que eu prezo na prosa Batendo a tatuagem eu sei que hoje chora as rosas E tu não consegue no caminho Choram as rosas tipo Jesus com minha coroa de espinhos Não é questão de se comparar com o Criador Que o moto é assassino, ele te bate, Criador E tu não consegue, mano, agora aqui no enredo Mostro que você é mudo, você é um criador Entendeu? Mano, agora vou é te matar Tu não consegue, eu tô rimando igual primata Sabe por que meu rap agora vem pra resgatar? E menino igual primata, sou César, cê não ganha não Cê não ganha não, tá ligado, cê é lesado Por isso eu te explico, cê é fraco no improvisado Falou que eu não sou o Criador Mano, você é fatifaria Não sou criador da quebra, eu sou cria O bagulho é zika Entende a referência, mas que essência O seu app mota tá em decadência Porque o bagulho é foda Cê não tem proceder Nem com esse óculos gigante Enxerga que vai perder O bagulho é zika mesmo Eu falo, essa é a fita Cê tá ligado, pode ter peso No corpo, falta rima Porque o bagulho é foda Cê é lesado, não é criado Cê vê o rimando, fala mal criado Ei família, por ordem de rima Quem começou foi o Mota Muito barulho pras rimas do Mota Quem respondeu foi o JN Muito barulho pras rimas do JN Mota JN Mota 1x0, tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Nem tudo tá perdido, bro Aê, aê, aê Batalha dos estudante Que tá roubando a cena Tudo que vai e volta Menos a morena Batalha dos estudante Que tá roubando a cena Tudo que vai e volta Menos a morena Tudo que vai e volta Menos a morena Fala de criador E percebe Eu sou a criatura perfeita O bagulho é zika mesmo Mano, é mais que hidra Cê sabe que essa porra Minhas rimas te irritam É muito mais que rima Mano, cê é lesado Suas rimas fracos Seu cérebro tá desidratado Então eu te explico a cena Pra mim você é cuzão Por isso que não mostra Nenhum pingo de informação Na sessão Tá lesado Malcriado Arrombado E o que nessa porra A gente mostra O verdadeiro versado Porque eu tô além Mano, rumo ao universo Vamos ver o que você tem aí Pra unir seus versos Nisso você tá ligado Eu tô ligado Sem pudor Fazendo o meu verso bom Se comparou com o criador Mas agora cê é criado Eu te mostro improvisação Cê é malcriado Penemice depende da criação E aí Cê não tá entendendo Meu irmão Eu chego te mostrando Profissional Eu sou cria Sabe que eu sou cria Profissional Mostrando porque Onde eu piso O mota pro cria E tu não consegue Eu vim reproduzir Só no Você me dá Só que você reproduz Mono Entendeu Agora eu te mato É que essa manifestação É paralisia do sono Cê não acordou então Vocês ouviram as imas Família Quem começou foi o JN Barulho pras imas do JN Barulho pras imas do Mota Mota Próxima fase Mota